Meu nome é Silmar, sou a liderança do bairro Nova Maria Magel. Peço teu voto hoje pra Salmo Rio, o cara que vem trabalhando, o trabalho dele é muito tempo, a parte que eu não sabia, mas eu acabei de ver que eu tinha um açougue lá no bairro de Santa Cruz da Serra, já acompanhava hoje como liderança do bairro Nova Maria. Peço teu voto nesse jogo, está revolucionando. Tive a oportunidade também de acompanhá-lo na Secretaria de Esporte, do lazer do Duque de Castilho aqui, a transformação que ele puxou pra aquela cidade. E eu pedi teu voto hoje, meu candidato, se você puder nos ajudar, 22320, Salmo Rio.